Uma cerimônia realizada no plenário da Assembleia Legislativa oficializou Rudinei Luiz Floriano como deputado estadual. Suplente do Partido Social Liberal, Floriano substituiu outro suplente do PSL, Tiago Bolan Frigo, que havia assumido a vaga durante os primeiros 30 dias de afastamento do titular, Coronel Mocelin, que cumpre licença de 60 dias. Rudinei Floriano é natural de Joinville e tem formação acadêmica em mecânica industrial e segurança pública. É sargento da Polícia Militar de Santa Catarina desde 1996 e ocupava a presidência do Instituto de Metrologia de Santa Catarina desde fevereiro de 2019. Em seu pronunciamento de posse como deputado, Floriano falou sobre como será sua atuação no parlamento. Me proponho, como são pleitos que a gente defendeu lá em 2018, que é a minha base, que é a base cristã, a família, os princípios éticos, morais, defender a segurança pública porque eu entendo que quanto mais preparado estiver a segurança pública, os policiais mais preparados, mais treinados, mais equipados, quem ganha com isso é a sociedade. Então, um policial militar bem remunerado, bem equipado, bem preparado, então isso é um mérito para a sociedade.